Agora é hora de mostrar o peso da camisa. Hora da nação jogar junto. A hora de provar que o atual campeão não está pra brincadeira. Chegou a hora das oitavas de final. É tudo ou nada para o Mengão. Racing e Flamengo ao vivo. Nesta terça, nove e quinze da noite. Copa Comembol Libertadores. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.